Bom dia, meu nome é Evaldo, sou morador de Lagoa da Prata. Essa é a quinta edição da Romaria que eu participo. Essa Romaria, para mim, é um lugar onde eu venho reabastecer as minhas energias, reafirmar a minha união com Deus, o meu contato com Ele. Aqui é o lugar que a gente vem agradecer as bênçãos recebidas durante o ano e pedir a algumas que, porventura, estejamos necessitando. Eu já recebi uma graça muito grande nessa Romaria, que foi a graça da libertação do vício do cigarro. Eu fumava muito e, durante uma das orações do Rosário, que é a nossa oração diária aqui, eu pedi à nossa mãe querida que me libertasse desse vício e conseguia a graça. Depois que eu fiz o pedido, nunca mais fumei. Então, essa foi a minha graça e eu estou aqui agradecendo até hoje. Dormimos hoje em Olímpico de Noronha e partiremos às 15 horas, com a graça de Deus, para Maria da Ferra. É uma caminhada muito abençoada, onde nós fazemos a subida da serra. Ela é um pouco desgastante para o povo, mas é muito boa espiritualmente. Muito obrigado. Bem, pessoal, como nós vem divulgando todos os dias, essa equipe aqui que nós estamos filmando agora é a nossa equipe de apoio, são nossos anjos da guarda. O Santos, mais um Policar, que nos acompanha nos carros de apoio. Aqui tem o Túlio, o Alex e o Moacir, que são os da cozinha. O Moisés auxilia ele na parte de compra, ajudando nós e tudo. E o André é o que faz o transporte com caminhão. Então, essa equipe aqui são os nossos anjos da guarda, que nos protegem, nos guardam durante a caminhada. Sem eles, nada disso seria impossível. Obrigado a todos vocês pelo carinho que tem com cada um de nós, gente. Amém! Aí, pessoal, nós pegamos uma chuva ali agora. Moiou os pés de todo mundo. O pessoal já uns tirando a meia, enxugando. Aquele ali, ó. Chiquinha aqui, a turma. Aproveitando para tomar um café e... O pessoal já uns tirando a meia, emxugando.